Bom, tá aí o Off-Hook, o decodificador de tom, vamos lá, acendeu o LED, apagou, acendeu, colocou, vamos ligar, 9, 7, vamos ver, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Então você vê que ele funciona dos dois lados, decodifica o tom dos dois lados, aí eu coloco o telefone no gancho, o que, ó, bilhete, falou.